Era certo que o Grêmio ia, pelo menos, sofrer um empate ontem. Quando tu abre mão de dois jogadores expoentes no time, dois jogadores que estão se destacando, para colocar dois jogadores para fechar a casinha, não era, com dez minutos do segundo tempo, é muito cedo, tu dá muito tempo para o adversário, muito tempo para o adversário. O adversário tem muito tempo. Aí o que fez o Milito, o técnico do Atlético Mineiro? Encheu o Atlético de atacantes. E o Grêmio começou a recuar, recuar, recuar as linhas, recuar, 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 e bola alçada, e bola alçada, e bola alçada. E aí o Palácios tirou para dançar o Reinaldo e dançou a manhã inteira com o Reinaldo. O Reinaldo tomou uma valsa ontem. O Reinaldo ontem, passarinho, voltou a ser o Reinaldo. É, voltou a ser o Reinaldo. Tomou um banho do Palácios. Todo respeito, Palácios. Deitou e rolou em cima do Reinaldo. O Vargas, tão grisalho quanto eu, foi lá e meteu um gol no Grêmio, passarinho. Eduardo Vargas. Então, gente, não é possível. Fizemos festa antes do jogo. Uma festa de agradecimento ao Clube Atlético Mineiro, merecido. Entregamos placa lá, o Grêmio entregou placa para... para o goleiro Vitor, para o presidente do Atlético Mineiro, o goleiro Vitor, ex-Grêmio, foi ovacionado ali pelo torcedor gremista. E aí, depois, entrega o jogo para o Atlético, cara. Não é possível. O time do Atlético é um time bem comum. E ontem ainda não tinha o Paulinho e o Hulk. Mas tem aquele escarpo, aquele escarpo é um inferno jogando, né? Bom jogador, eu gosto de escarpo. Bom jogador, aquele escarpo. Então, gente, não é possível entregar um jogo assim. Não é possível. Foi uma vergonha. Vergonha, três vezes vergonha. E eu sei que o corte deu gritando lá, vergonha, 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 está no mundo. É que, gente, eu sou sanguíneo. Eu falo o que o torcedor quer falar. Sempre respeitando a todos. Mas eu falo o torcedor, o torcedor me olhava. Eu estava perto do torcedor, como é bom. Ontem teve gente que não foi lá para não passar no meio da torcida, passarinho. Teve gente que não foi trabalhar lá ontem para não passar no meio da torcida. Acabou fazendo o tubo. Ah, eu sei. É. Eu adoro estar no meio da torcida do Grêmio, passarinho. Eu adoro estar no meio da torcida do Grêmio. Adoro estar no meio da torcida do Grêmio. E traz uma energia fantástica, extraordinária. Então, é muito bom. É muito bom. Só que agora, eu não entendi. Eu gostaria que alguém da direção do Grêmio, que não se comunica, falasse. Por que o Grêmio não pediu a CBF para realizar um dos jogos atrasados que tem? Ou contra o Criciúma, ou contra o Atlético Mineiro. Ninguém falou isso, passarinho. Por que a direção do Grêmio não pediu para a CBF marcar um dos jogos atrasados? O Colorado vai ter, o Juventude vai ter e só o Grêmio que não quis. Mas por quê? O Grêmio não pode ficar 14 dias sem jogar. Por quê? Porque os outros vão jogar e vão fazer mais. O Grêmio vai ficar para trás mais ainda. E aí vai voltar para jogar em Bragança Paulista. Lá é chato, chato. No Nabi, a bicha é de, passarinho. É toca. Lá não é fácil ganhar, cara. Lá é muito ruim, cara. E depois vai jogar com o Flamengo. Não é possível. Por que que não joga, por exemplo, quinta-feira agora com o Criciúma? Não é possível.